Olá, está começando mais um UERN TV Informa. O TSE decidiu que os celulares dos eleitores terão que ser deixados com os mesários no momento da votação. O objetivo é garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal. Em caso de descumprimento, os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral e, se houver necessidade, a Polícia Militar também poderá ser solicitada. O UERN é o Estado do Nordeste que registrou a maior redução no número de mortes violentas no primeiro semestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do monitor de violência do G1 e a redução foi de 18%, tendo sido 519 casos neste ano e 635 no ano de 2021. A vacinação antirrábica em Mossoró acontecerá em três dias neste fim de semana. De acordo com o CCZ, a vacinação teve início hoje, dia 26, e seguirá até o domingo, dia 28. Ao todo, serão 16 pontos de vacinação durante a programação, que ocorrerá das 8 da manhã ao meio-dia. A estimativa do CCZ é imunizar 80% dos cerca de 38 mil animais domiciliares aqui em Mossoró. E o UERN TV Informa fica por aqui. Até mais!